E esse vídeo é a parte 4 da mini reforma da nossa loja E a mudança de hoje foi aqui nesse banheiro Que de cara foi amor à primeira vista Porque ele tem toda essa pegada retrô E o melhor de tudo é que ele é todo cor de roda Mas esse piso aí não tava colaborando E a gente decidiu pintar Vocês sabem como é quando a gente quer reformar gastando pouco, né? Decidimos usar essa tinta da Souvenir pra multissuperfícies Que não é específica para piso Mas calma, vou te contar o que a gente fez pra que isso desse certo Primeiro a gente começou pintando, isolando todo o rejunte Porque era a parte mais fundida E aí com o rolinho de espuma a gente foi completando todo o espaço do piso E como esse piso era um bege meio escurinho Pra poder cobrir 100% foram necessárias 3 demãos Aqui que vem o pulo do gato A gente usou essa Smart Resina Pra criar uma película protetora e proteger essa pintura Aplicamos também por volta de 3 demãos Pra ter certeza de que essa proteção ficaria perfeita Afinal de contas o nosso medo era que o piso descascasse E depois de pintar o piso que era desse jeito Ficou assim Fala se o banheiro não parece que ficou até maior Daí vocês vão falar, mas dá pra lavar? Claro que eu fui fazer o teste, né? Afinal de contas esse banheiro tava precisando de uma lavagem Usei água sanitária e detergente Esfreguei todo esse chão e o resultado ficou impecável Achei que a resina fez toda a diferença ali Pra gente conseguir conservar por mais tempo essa pintura no piso E claro que depois eu vou contando pra vocês no dia a dia Não podia faltar alguns toques finais aqui Pra trazer um pouco da nossa identidade Então colocamos um vazinho, um espelho bem vintage E também alguns quadrinhos que eu fiquei apaixonada Então se você gostou desse vídeo Já curte e comenta pra parte 5 E aí E aí E aí Obrigado.